Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente falar de alguns tópicos aqui do que eu espero pra 2022 no Dead by Daylight, coisas que eu acredito que podem agregar e muito no jogo e coisas que já deveriam ter no jogo e que ainda não vieram e que a gente tem um ano muito cheio pela frente e que pode acontecer de virem. Bom, eu vou citar algumas coisas, algumas são meio loucas e provavelmente nunca venham, mas que eu gostaria que viesse, outras já são mais prováveis e talvez seja um pouco de preguiça da empresa não ter colocado isso no jogo ainda, mas não esquece de deixar o seu like aí embaixo, seguir nas redes sociais aí embaixo, Instagram, arroba gigão ponto underline e também lá na Twitch, tá? Sempre gera bastante comentários esse tipo de vídeo onde eu dou minha opinião, onde a gente troca uma ideia, então eu tô achando bem legal fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, então talvez toda quarta ou uma vez por semana eu vou trazer algum vídeo sobre um tema específico. Caso vocês queiram que eu fale sobre algum tema específico, deixem nos comentários, sempre leem os comentários, sempre trocam uma ideia com vocês aí também, dou os coraçõezinhos ali e tudo mais, e é sempre muito importante vocês interagirem e dizerem, então fala sobre isso, qual a sua opinião sobre aquilo, seria legal a gente debater sobre tal assunto, sobre o Dead by Daylight em específico, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui, com certeza muitos de vocês concordam com isso, eu não vou falar sobre balanceamento, tá? Já nem espero que eu vou falar sobre balanceamento aqui nesse vídeo, porque já é algo chato falar sobre balanceamento, todo mundo falar sobre balanceamento, já virou alguma coisa assim, tipo, muito chato de ficar falando, pelo menos não vou falar agora, pelo menos nesse vídeo. E sim da otimização do jogo, o DBD precisa sim de um grande patch, um grande anúncio da empresa de dizer assim, ó, pessoal, não vamos lançar as duas próximas DLCs, porque nesse tempo em que a gente lançaria conteúdo novo de DLC, de novo killer, de mapinha novo, a gente vai focar completamente na otimização do jogo, a gente vai trazer um patch, vamos reorcar a textura pra deixá-las mais leves e bonitas, e tipo, mano, fazer um grande patch, um grande anúncio era algo que eu gostaria muito de ver da Behavior, um grande patch de otimização do DBD. Mano, o DBD roda de uma forma porca no PS4, no Xbox One, já vi vídeos no YouTube, nunca joguei, nunca tive, mas vi e relatos de inscritos, vídeos no YouTube, cara, trava de um jeito absurdo, o Doctor manda um choque no cara, o cara vai pra 0 FPS, é tosco. No PC, cara, eu tenho um PCzinho bem de entrada aqui, eu tenho que botar no low, tenho que jogar em 900p, não tô jogando nem em 1080, tô jogando em 900 pra conseguir pegar 60 FPS, ainda assim dá algumas quedas pra 48, 50, aí volta, fica no 60. Então, cara, DBD precisa de um patch muito grande em 2022 de otimização, gostaria muito que a empresa focasse mais nisso, porque DBD não tem um gráfico, oh meu Deus, ele não é um jogo incrível em termos gráficos, meu Deus, um Unreal Engine 10 e partículas e tiroteio e mundo aberto, não, DBD é um jogo instanciado, é um jogo que você monta um lobby, você vai pra um mapa pré-renderizado, joga nesse mapa, sai e pronto, é isso o jogo. Ele não tem um porquê ser tão pesado, ele não tem tantas texturas assim, tem mapa, como por exemplo o mapa da artista, mano, é umas coisinhas assim, tá ligado, umas, como é que eu vou dizer, uns loopingzinho aqui, uma cheque ali, a maior parte do chão é uma textura de poeira, por que que o mapa é pesado, por que que o Ormond é tão pesado, cara, por que que RPD, RPD eu até concordo, porque é um mapa cheio de detalhes, ele é muito, muito detalhado, RPD pra mim é um inferno, cai muito FPS, mas poderia sim o DBD ganhar uma grande otimização, então tá na minha primeira lista aqui de coisas que eu gostaria de ver no DBD em 2022, é um grande patch de otimização, pelo menos, cara, se eu conseguisse jogar no low, travado 60, sem nunca cair de 60, seria muito bom já pra mim, estaria ótimo, tá? A próxima coisa que eu gostaria de ver é novos mores pra killers antigos, Trapper, Rafe, Billy, tem mores muito simples, cara, o Trapper ele só dá ele com a machetada nas costas do cara, o Rafe puxa pelo pé e faz a mesma coisa, o Billy dá um morezinho simples ali de serrar as costas do cara, eu acho que esses killers são muito icônicos, eles precisavam de um morezinho novo, seria até interessante, eu acho que isso seja muita viagem da minha cabeça, a Behavior algum dia, talvez não em 2022, mas mais pra frente, algum dia, ela vender por Blood Points, ou até talvez cash, shards, movimentos novos de mores, sabe? Tipo assim, mores novos pra killers, ah, eu quero comprar um more novo aqui pra dar nos sobreviventes e tal, com o meu Legion, com o meu fulano de tal, né? E vou lá e compro por Blood Points ou por cash, e daí eu uso mais as oferendas de more, que quase ninguém utiliza, utiliza mais pra ver as animaçõezinhas mesmo, depois do nerf o more ficou bem inútil, não que eu não concordasse com o nerf, o more era muito forte sim antigamente, mas sei lá, venda de movimentos de more, ou pelo menos mudar alguns mores antigos que são muito paia, muito simples, seria legal pelo menos, eu acho que é alguma coisa que não seria tão complicado da empresa fazer novos mores pra esses killers antigos, agora a venda de outros mores eu acho que seria bem, bem complicadinho, teria que modelar, teria que fazer animação 3D, então eu acho que isso é uma outra realidade que eu tô jogando aqui na mesa, porque eu gostaria de ver. Com certeza a gente não pode deixar de falar de buffs, buffs, a gente precisa de buffs em killers específicos que tão no limbo, como o Ghostface e o Legion, o Wraith precisaria de alguma coisa, mas o Wraith acho que já tentaram mudar, não conseguiram, aí deram nerf nele de novo no dash, mas assim, tem killers que precisam de alguma mudança, cara, de algum foco, principalmente o Ghostface na minha opinião, o Legion ele até é um pouquinho melhor que o Ghostface na minha opinião, então a empresa já falou em live, se eu não me engano foi em uma live, o pessoal disse ali que a Behavior citou o Ghostface e o Legion, que eles vão fazer grandes mudanças nesses dois killers específicos, eu gostaria muito de ver isso ainda pra 2022, então espero que killers ganhem um pouco mais de foco em 2022, é isso que eu quero dizer, killers sejam um pouco mais o foco da empresa, porque em 2021 a gente teve muito, mas muito, mas muito nerfs em killers, a gente teve nerf na Spirit pra caramba, a gente teve nerf no Deathslinger que basicamente matou o boneco, a gente teve nerf no Hillbilly que desapareceu o boneco, a gente teve mais nerf no Fred, a gente teve nerf no Pirâmide Red, a gente teve, mano, a gente teve quase todos os killers do jogo receberam algum tipo de nerf, mudaram algumas coisas, algumas coisas meio insignificantes, e algumas outras coisas bem significantes em outros, então eu gostaria que em 2022 a empresa desse um pouquinho mais de foco pros killers, parece que ela tá focando um pouco mais no service, eu sei que o pessoal mais main survivor, mono survivor, pode me xingar, tá falando isso, mas é uma grande verdade, 2021 foi um terror pros killers, porque foram muitas mudanças e nerfs em cima deles, então eu acho que em 2022 poderia ter um foquinho especial em cima deles. Quarta coisa que eu gostaria muito de ver no DBD, loadout, setup de loadout, mano, não tem nada mais chato do que você ter que retirar todas as suas perks metas pra fazer uma buildzinha meme, e vai lá e fica procurando na teia e tal, seria muito bacana você botar aquele setup daquela build, salvar ela, botar um nome pra essa build, e quando você quiser se procurar, você ia lá na tua listinha, né, de slots ali de builds, ah, build anti-gen, ah, build de looping, né, como sobrevivente, clica lá, seta, e já vem os perks, assim, pronto, você só precisa chegar e procurar a partida. Isso é algo muito simples da empresa fazer, eu duvido que a empresa teria que se matar pra produzir isso dentro do jogo, acho que não, mano, acho que é muito simples, e é algo que, mano, seria muito bacana pro DBD, você vai lá, seta sua buildzinha rápida, e pronto, já vai pro jogo. Outra coisa que eu quero, e muito, essa é uma das coisas que eu mais quero no DBD 2022, rework da Bloodweb. Sim, as coisas são muito caras, um milhão de Bloodpoints, você não consegue nem chegar no level 50, você chega no level 35, 38, 40, se você fizer a rota mais pobre da Bloodweb possível, né, então eu gostaria muito que a Behavior diminuísse o preço das coisas, ou seja, sei lá, alguma coisa custar 3 mil, custar 7 mil de Bloodpoint, saca? Sobrevivente costuma ganhar pouquíssimo Bloodpoint, Killer ganha mais por causa do Barbecue e tal, mas assim, eu acho que a Bloodweb precisa de um rework pra você conseguir um boneco P3, a Full Perk, se eu não me engano, é quase 16 milhões de Bloodpoints, ou 20 milhões de Bloodpoints, quem souber exatamente o número, me deixa aí nos comentários, tá, pra ajudar o pessoal, mas é muito Bloodpoint pra você conseguir um boneco P350, com todas as Perks, se eu não me engano, o meu Leon é P350, e tem todas as Perks que eu tenho dos Sobreviventes Liberados, mas é muito, 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 muito Bloodpoint pra você conseguir, e a gente tem cada vez mais Killers, cada vez mais Perks, cada vez mais Sobreviventes, e isso, pra quem vai começando no jogo, vai ficando algo meio que impossível, e vai precisar de milhares de horas pra conseguir, então, o rework da Bloodweb, deixar as coisas um pouco mais acessíveis, mais baratas, talvez com um milhão de Bloodpoints, você conseguir de certeza dar um prestígio, então, acho que seria, já algo muito bacana, eu gostaria muito que isso viesse pro jogo, porque tem muito Killer meu, que falta Perk, que falta Build, porque tem que ficar jogando o tempo todo, tem que juntar Bloodpoint o tempo todo, então, o rework da Bloodweb, é uma das coisas que eu espero pra 2022. Outra coisa, e talvez seja o último tópico desse vídeo, tem várias coisas que eu quero, que o DB debote no jogo, mas se não, vou ficar meia hora falando aqui com vocês, então, quero dar mais ou mais aqueles, 10 minutinhos de vídeo, Buffs em Perks de Totens específicos, é algo que eu gostaria no jogo, como por exemplo, o Totem Lullaby, que foi no meu último vídeo de Pig, eu tiltei, quitei de uma partida, porque o Totem caiu em 20, 25 segundos de partida, cara, e tem Builds que você precisa daquele Totem, tipo assim, pelo menos até o midgame, pra fazer o vídeo render um pouquinho, mas tipo, cair com 20 segundos, 25 segundos, é algo muito rápido, uma coisa que eu gostaria, é que alguns Totens específicos, eles só acendessem no mapa, olha só, só acendessem no mapa, quando eles estacassem, sei lá, dois Stacks, ou três Stacks, como por exemplo, o Devor Hope, se eu estacar dois Stacks do Devor Hope, ele pode acender, aí alguém vai achar ele eventualmente, mas não cair logo de primeira, saca? O Lullaby, talvez se eu estacar três Stacks do Lullaby, que já começa a ficar um pouco complicado de acertar skill check, ele acende no mapa, então alguns Totens específicos de Stacks, poderiam acender, conforme a partida vai sendo jogada, conforme ele vai estacando, não ele já nascer aceso, porque é muito fácil de tirar ele daí, então acho que seria um buffzinho legal, acho que não ficaria nada OP, na minha opinião, talvez a gente teria que jogar para saber exatamente, mas na minha opinião não ficaria nada OP, e seria algo que deixaria eles um pouco mais utilizáveis, então basicamente esse é o vídeo pessoal, ah, esqueci de falar de uma coisa que eu espero para 2022, a remoção da merda do MMR, bom, então é isso pessoal, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se eu esqueci de falar de alguma coisa, se vocês querem dizer alguma coisa nesse comentário, gigão, gostaria muito disso para 2022, acho que vai cair muito bem no DVD, gostaria muito de ler o comentário de vocês aí, para a gente trocar uma ideia, beleza? Então é isso, grande abraço pessoal, tudo de melhor sempre, não esquece de deixar o like, seguir nessa rede social novamente, tweet e tudo mais, grande abraço, vocês são fodas, estou cansado de falar que vocês são fodas, são fodas, tamo junto. Valeu!